Olá, pessoal! Amanda do canal Pitada Terapêutica, sua terapeuta aqui de plantão. Hoje o assunto é incrível. Se você tem na sua família pessoas que têm Parkinson, Alzheimer, câncer, diabetes tipo 2, pessoal, o que você pode utilizar de forma mais natural, passando sempre pelo seu médico, inclusive no final do vídeo eu vou deixar a dica preciosa de um médico fabuloso, que eu sigo ele. Nossa, eu tenho uma admiração tremenda por esse doutor e eu como terapeuta tenho a obrigação de levar para o meu público mais saúde. E eu vim falar agora, rapidamente, que o açafrão, a cúrcuma, né, junto, a pimenta do reino, ela se transforma no curry. E se você tomar uma colherinha por dia, é um super, mega, ultra power anti-inflamatório das suas veias, das suas artérias, inclusive do seu cérebro. Dá pra acreditar! Pessoal, é incrível! Estude! Tenha a oportunidade, se dê esse presente, fale com o seu médico, jamais deixe aí, sabe, de fazer o seu tratamento. Eu sou terapeuta, eu não sou médica, mas eu tô dando uma dica natural pra você pesquisar. Vai no Google Acadêmico, veja artigos científicos. Eu vou falar quem eu sigo, que eu adoro. É o doutor Kaffer. Então, coloque aí, Google Kaffer. Você vai ver no YouTube. Ele fala muito do curry, pra quem tem Alzheimer, diabetes tipo 2, até câncer, pessoal. Olha aí! Isso daqui ajuda. É uma fórmula. O açafrão sozinho, ele não libera a curcumina. Ela só dá certo quando se transforma em curry, com uma pimenta. Então, você precisa da pimenta e do açafrão juntos. Você já compra chamado curry mesmo. E o que que acontece? Você toma uma dosezinha, uma colherinha mínima ali, pequenininha, por dia. Você pode colocar junto a 10 gotinhas de própolis com limão. Você faz ali, você pesquisa sobre o limão, você pesquisa sobre o própolis, você pesquisa sobre tudo. Tô dando uma influência aqui de saúde pra você, mas quem vai decidir se isso é bom ou não, porque somos únicos, somos exclusivos na face da Terra. O que faz bem pra uma pessoa, pode não fazer bem pra outra. Capitou? Espero que eu tenha te ajudado. As pessoas estão totalmente inflamadas. Quem concorda? Dores no corpo inteiro. Eu que sou da medicina chinesa. Pessoal, o curry, a cúrcuma com as pimentas, você não tem ideia dos milagres que elas fazem aí nas suas veias, nas suas artérias. Faça um teste, pesquise, converse com o seu médico, continue todo o seu tratamento aqui. Continue e siga o Dr. Kaffer, combinado? E veja aí, olha, a alimentação pode sim se tornar um grande aliado da sua saúde, um remédio, desde que você tenha consciência, combinado? Se inscreva no Pitada Terapêutica, é o meu Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, passe sempre pelo seu médico. Pesquise muito. A saúde tá aí, ó, aqui, ó, na palma das suas mãos. Basta você ir lá, correr atrás, grãozinho a grãozinho, que você vai modificar tudo isso e essa inflamação, essas dores, vai embora. Em nome do Senhor, pode acreditar. Porque isso aqui é natural, é de Deus, pequenas doses, sem exagero, pessoal. Tudo que é um exagero, mesmo de Deus, da natureza, se transforma num veneno. Nunca se esqueça disso. Doses mínimas. Vai fazendo o teste pra ver se você não tem alergias. Vai fazendo o teste. Microdoses, combinado? Forte abraço, valeu, falou e tchau.